Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e uma tonelada de plástico já aqui vamos continuar com esse layout aqui eu deixei tudo preparado aqui para o removedor de carbono né só que aqui ainda falta automação vamos lá falta as portas daí eu tenho que trocar de lugar essas não ficou num lugar legal não vou liberar dois quatro seis oito linhas aqui de quatro linhas de dois cada oito com oito dezesseis aqui estiver atualizado da dezoito né tranquilo tá bom o que eu tenho que abrir aqui esse aqui não precisa passar os transformadores para cá que é bastante coisa para fazer tá sempre que for trabalhar com esse tipo de layout aqui sempre é muita coisa opa cobre não aí não pobre zoado e lá e transformador pobre não mano o que pode ser não vai colocar de amálgama de hoje só para garantir acontece algum acidente pelo menos tem 50 graus a mais aí de aí beleza e aqui vai mais um bloco a porta aqui porta aqui porta aqui a porta aqui é certo porque aqui vai um bloco de energia adaptador aqui ó e ele que vai levar na verdade eu queria pôr aqui né porque aí não escorre a água é que a água caiu no chão mesmo aqui e aí assim ok a água vai escorrer por aqui tudo certo o cabo de alta potência e aqui 3 aqui 3 aqui beleza 3 aqui 3 aqui ó e aí a droga e vai passar por outro lado e aqui eu vou por quatro blocos então vai ser por aqui assim, assim, e assim, é, vou fechar quatro blocos aqui, aqui, estação de energia, e, tem que abrir aqui, ó, é bom que já começa a gastar o limo aqui, aqui eu vou espremer muito limo nessa parte aqui, mas muito limo mesmo, como eu já iniciei aqui essa parte, então vou fazer o seguinte, é, aqui vai o bloco, vai a escada aqui, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, senão você acaba se atrasando, fazendo outras coisas, aí, por enquanto está tudo certo, deu tudo, está tudo dentro do combinado, essa escada não pode ser aqui, já está errado já, fiz besteira, a escada tem que ser aqui, sei lá aí, por enquanto, para ele pisar em cima, porque eu vou colocar o bloco permeável, né, para ele segurar a pressão, nessa altura aqui, beleza, por enquanto, só para manter a altura, aqui eles conseguem construir, beleza, tudo certo nessa parte, aqui eu acho que eu tenho que pôr escada, mas eu tenho que pôr mais um bloco, aqui e aqui, embaixo aqui não precisa de escada, acho que eles conseguem pular daqui para cá, Ah, só para não arriscar, né, e agora que eu tenho plástico, pôr escada de plástico, por que não, né, até aqui, aí, está bonito, tem plástico mesmo, falta a entrada de petróleo, que vai vir daqui mesmo, não tem problema nenhum, é muita coisa construída num lugar só, né, e ainda falta, vou cancelar isso aqui, aqui é tudo bloco permeável, o ar precisa passar aqui, não adianta, aqui não, eu cancelei ele, operadora de petróleo aqui, ok, e aqui eu tenho que pôr o adaptador nessa parte aqui, ó, porque a bateria inteligente, ela vai ficar aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, e automatiza a bateria, aqui não dá, eu pôr escada mesmo, agora tome plástico, né, agora, segura, hum, como é que ficou o tamanho dessa sala, metal refinado, ferro, prioridade 9, temos vulcão de ferro, então vai ser bem tranquilo, faltou energia, né, acabo de alta potência aqui, e aqui, e eu acho que com isso a gente finaliza, só preciso conferir o tamanho que ficou, por enquanto tá com quantos de tamanho essa sala aqui, tá aberto ainda, vocês vão fechar no, vamos ver, lembra, a parte de baixo quanto isso, tá, aqui eu vou colocar mais várias, mais várias construções igual essa aqui, vou produzir muita energia, eu preciso parar essa água poluída aqui, né, ah, eu já parei, ah, tá, tá, beleza, preciso ir buscar água poluída aqui atrás, né, verdade, verdade, a fumarolinha aí, bastante água poluída ali me esperando, então tá certo, aqui já chegou no limite, depois eu preciso resfriar essa água aqui, porque a água que tá chegando aqui parou já, parou a 29 graus, essa água parada aqui é ruim, eu tenho que cortar, focando não, né, eu tenho que cortar o acesso da água quente, vou tirar essa ponte aqui, por enquanto, chega de água quente entrando aí, vamos fazer essa água girar fria, aí, agora é só água, beleza, vamos ver como é que ficou o tamanho da sala, ficou preso, né, seu Zé Ruela, já tá babando de fome já, já tá babando de fome já, 100, 96, né, estação de energia, tá o dano, tem que construir o cabo aqui, ó, o girador não vai parar, aí, obrigado, vamos lá, a 80% ela para, e a 10% ela continua, vamos já puxar a primeira linha de energia dela, que vai ser, aqui, né, ligar essas portas tudo aqui, beleza, e para fechar o cômodo eu preciso tirar 4 blocos, exatamente o que tem aqui para tirar, tá o dano de novo, e aqui a gente já começa a consumir, ah, não começa não, porque eu preciso puxar a água quente para cá, eu parei de produzir aço, né, parei, tenho que puxar um cano de água quente agora, que seria, esse cano aqui, ó, eu não posso puxar daqui, que aqui eu vou dar duas saídas, aqui vai ficar um pouquinho estranho, mas eu tenho que, continuar fechando aqui, ficou com 5 de altura, não, pô, tá errado, ah, não, tá certo, eles não alcançam em cima, né, uuuh, caramba, e tá errado, 4, pegar mais carvão, tá gastando gás natural, ó, tá acumulando nesse cano aqui, ó, por que que tá acumulando, porque que eu comecei a, a parar de gelar a água, tá, como encheu aqui esse reservatório, então, parou de gelar a água, e aí, e aí, deu certo, perfeito, 96, bloco cravado, isso aqui sustenta qualquer base, isso aqui sustenta qualquer base, tranquilo, tá, agora a gente tem que descobrir uma maneira de puxar, trabalhos dominados, e aí, tudo, ok, vamos começar agora a fazer essas mudanças aqui, é, esse cabo aqui sai, pegar ele de volta, para, pegar o ferro de volta, tá, isso aqui tudo, até aqui, até aqui, aí, a linha deixa ali disponível, eu tava gastando hidrogênio para, para que essa água não misture com a outra, na verdade, tudo vai cair no cano, né, então isso aqui sai, como é que tá minha produção de petróleo, quando eu estiver puxando petróleo a 10 quilos aqui, eu tô tranquilo, beleza, posso automatizar isso aqui, né, ou não, posso usar essa diferença de peso, do petróleo para o petróleo bruto, quer ver, vamos colocar aqui um sensor hídrico, aqui embaixo, desconstruir aqui, vamos dar isso aqui a nosso favor, o que eu vou fazer, tá vendo como o petróleo bruto se aglutina, é, de maneira diferente, e eu sei que esse lado aqui é mais demorado, então aqui, enquanto a pressão, menor que 800, abaixo de 800, ele puxa, porque a do petróleo bruto, tá vendo, é acima de 800 quilos, e a desse aqui é abaixo de 800 quilos, caiu uma bolha de petróleo ali, ah, tá, vazou aqui, ó, corregou aqui e desceu, olha lá, e com isso agora tá automatizado, quando o petróleo chegar aqui vai parar sozinho, o petróleo bruto chegar aqui, o sistema vai parar sozinho, eu tenho muito petróleo para descer aqui, nossa, muito petróleo, aqui vamos começar a mexer nessa parte aqui, né, então são um, para eu fazer esse sistema aqui ficar legal e trabalhar agora, de maneira bonita, isso vai ficar legal, hein, nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida, mas vamos lá, ai caramba, tem cano passando aqui, mas é cano que eu não vou usar mais, esse cano aqui vai sair, isso aqui eu também não vou usar mais, porque era só, se caso entrasse petróleo, já vamos começar a cozinhar um limão aí, né, caramba, eu, eu não sei se eu vou trocar essa, isso aqui para petróleo, eu preciso gastar o gás natural, eu não posso tirar essa linha daqui, então vamos manter ela por enquanto, essa aqui vai ser a linha do, beleza, tirou tudo, refinar, refinador de alga, caramba, vai bater em cima do cano ali, aqui ó, cabe mais um, não cabe, não cabe, aqui não por enquanto, e aqui dá, vamos remover isso aqui, logística, coletor, é, o número tem que ser par, ah, então tá certo, coletor aqui, coletor aqui, então aqui, coletor aqui, esses daqui, podem compartilhar do mesmo, da mesma fonte, de limo, caramba, vai ser aqui, aqui sai tudo, isso aqui, vira bloco, de malha, isso aí também, caramba, eu tô sem dinheiro, mecatrônico ainda, dá uma parada, nesse trampo aí, 91%, vem ali, e vamos manter, uma tonelada, em cada um desses, uma tonelada de limo, e agora, eu vou refinar, vai sair alga dessa brincadeira aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e, 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 esse cano de petróleo, que me, me atrapalhou um pouco, vou mudar ele de posição, 1600 kg já, um pouco, tem duas toneladas, um pouco, e, um aqui, um, um, e, um, e, 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 que, e, 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 Eu acho que eu já posso voltar a cozinhar, né? Mas não vai mais, porque aqui a temperatura já tá em 200, 300. Aqui não vai mais cozinhar petróleo, por enquanto. Tem uma quantidade boa ali, guardada. Então, por enquanto, deixa assim. Qual que é a vantagem de eu refinar petróleo dessa maneira aqui? É que o aproveitamento é de 100%. O aproveitamento é 100%. Quando você refina com a refinaria de petróleo, metade você perde, né? Libera um pouco de gás natural, mas você perde metade. Então, essa é a vantagem de você cozinhar direto o petróleo. Logística. E... Aqui... 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 Pulei aqui, por já? Agora sim, hein? Agora sim. Agora eu posso começar a derreter pra valer os biomas aqui. Aqui... Vamos lá. É, escava aí. Quero ver se vocês são bons de escavar mesmo. Vamos ver até onde você consegue escavar, sim. A gente vai fazer chão. Vamos ver se eles são o bichão mesmo Da escavação Tem que tomar cuidado com a quantidade Posso colocar Nove Não, dez dá um 200 Vinte dá dois e quatrocentos Então só posso colocar Dezessete Dois, quatro, seis, oito Dez, doze, quatorze, dez, doze Deux, dez, dez, dez... Vou separar em duas linhas Até que tiraram bastante coisa Faltou mais um aqui Ah tá, eu não fiz esse aqui Porque é as do cano de petróleo Onde é que eu vou passar esse petróleo aqui agora? Vou melhorar essa passagem aqui Tem que estar a temperatura de sala 44 Hum, quase hein? Mas tá bom Esse petróleo sai Esse petróleo sai Petróleo sai Tá bom, mas sai Esse petróleo sai Vai Ah, perdeu acesso E aí E aí E aí E aí E aí Tem trabalho pra vocês, eu tava reclamando que tava parado Então agora Tá tudo certo aqui, trabalho dominado, agora ele é mecatrônico, não, não é, quem dominou? Thiago O que você vai ser agora, Thiago? Estudante de Arte? Não, ainda não Primeiro Experiente, Arquiteto Beleza Aqui eu construo depois que ele finalizar a parte dos canos ali Eu tenho que dar uma acelerada aqui Bom, energia não é mais problema Por um bom tempo Será que eu nesse save eu vou conseguir zerar todo o petróleo do mapa? E talvez toda, todo magma? Ou o que estiver acessível, né? O que é que tem aqui dentro? Marola Deixa eu ver, poderia pegar mais um duplicante já Posso fazer cama, as camas já, então tem que aumentar a quantidade de quarto Pra fazer as camas confortáveis Pegar os quartos pro lado de cá, né? Seria a hora já de fazer essas alterações aí Porque eu já demorei pra isolar, né? É a realidade Aqui eu não posso isolar muito Quer dizer, não é que eu não posso isolar muito Eu não posso Puxar pra cá Porque o tamanho já tá Já tá bom aqui Já de tamanho Vou pegar essas escadas aqui Pra perder o acesso Vai entender que perdeu o acesso Então essa porta aqui já pode sair Nem sei o que eu ponho aqui nessa parte aqui Mas deixa aí Preciso isolar aqui Preciso melhorar aqui A condição de calor aqui Que tá me zoando ainda Mas já já melhora Porque eu comecei agora A trocar a água pra valer, né? Então só tá entrando água fria Agora aqui de novo Já já tá bem geladinho ali Vamos perder tempo Vou fazer o seguinte 1, 2, 3 1, 2, 3 É o que eu vou ter que fazer aqui Pra ter jeito Pronto Vou fechar aqui nossa área de De compostagem Não, quero que o calor passe Beleza E é isso aí Que beleza que tá ficando isso aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo